Logo depois, se Deus quiser, muito em breve vai ser aprovado aqui no Congresso como um todo. E isso significa um outro momento para o Programa Espacial Brasileiro, um outro momento para Alcântara, para toda a região de São Luís, um aranhão do Estado como um todo. E como eu já tenho falado há bastante tempo, esse programa é feito em três etapas. A primeira etapa era a assinatura e a aprovação do acordo no Congresso. Passada essa etapa, uma vez aprovada, a gente passa para a segunda fase, que são os planos de negócio na região, justamente isso, ver como que a implantação do centro numa operação comercial vai ajudar o desenvolvimento local, assim como o Programa Espacial. Então vão ser feitos esses planos de negócio, conversar com as comunidades, conversar com todas aquelas entidades e possibilidades que nós temos, novas escolas, etc., de forma que nós tenhamos o melhor desenvolvimento regional ali nessa nova etapa. Eu diria para todos que moram naquela região. E uma vez os planos de negócio sejam concluídos, a gente passa para a terceira etapa, que é a operação em si. Então está perto, está chegando 30 anos naquele centro, aguardando esse momento, então está chegando, gente. Vai ser muito bom. E a gente conta aqui muito com o senador Roberto Rocha, para que tudo isso funcione e que o Maranhão tenha, a partir daí, uma nova etapa, uma nova era. E aí E aí E aí Tchau.